A vida amorosa dela é babado, é um boi atrás do outro, piscou gente, tá lá a Anitta virando notícia de namorado novo, nem a quarentena ela perdoou, tem postado uma chuva de vídeos e fotos com o modelo Gui Araújo, isso poucas semanas depois de terminar com outro namorado, um magnata do carnaval carioca com quem a cantora começou a quarentena em Angra dos Reis. Em menos de 60 dias ela fez um isolamento paradisíaco com declarações de amor, terminou o namoro, voltou pra casa, fisgou o crush novo e recebeu o bof em casa mais rápido do que delivery de comida à noite. Anitta também namorou Pedro Scubi, ex de Luana Piovani, teve um affair com uma luma, cantor colombiano e foi casada com Tiago Magalhães, empresário carioca. Raio Neymar também não escapou, lembra? Pode isso, produção e agente aqui em casa. Quando você tá aí solteiro, tá sentado no sofá, sem aquele contatinho, sem uma festinha, gente, aí você entra na rede social e dá uma olhada nos famosos só trocando de namorado. Você viu aí que a Anitta só na quarentena arrumou dois, né? O que que acontece? Que pra eles é tão simples assim trocar de relacionamento. Tô aqui com a Georgia Bueno, que é psicóloga e vai nos ajudar a entender isso, né Georgia? Parece que pros famosos as relações são muito descartáveis, a gente pode dizer isso? É um pouco assim, vamos pensar. Ser famoso nos faz olhar pra si mesmo de uma forma diferente. Por quê? As pessoas satisfazem a gente o tempo inteiro. Ser famoso, você sempre tem alguém pra fazer alguma coisa pra você. Então como é que fica a minha autoestima? Ela depende do olhar do outro, depende da satisfação. Então arrumar namorados que me satisfaçam é primazia, vamos dizer, é algo primordial. Então se aquele namorado não satisfaz, não me bajula do tanto que eu acho que eu mereço, cai fora, vamos pro próximo, vamos pro próximo. Se a gente for nessa lógica, a Gretchen então nunca encontrou alguém pra ficar satisfeita por completo, né? Dá pra fazer uma linha do tempo dos casamentos. A rainha do rebolado já disse 17 sims. E com seus 61 anos, hoje ela não existiu ainda do Felizes pra Sempre. A gente fica imaginando ao longo dessa carreira de tantos anos que ela tem, imagino, por mais de 30 anos aí, pra 40 anos, né, de carreira, ela mudou muito essa autoimagem, imagem e autoestima. Parece que estar com o outro parece ser uma afirmação de que eu não vou ficar só, nunca. O que é estar só, é ficar sem a minha satisfação. A Maraíza, da dupla com a Mayera, também é ligeira. No início do ano, tava com o empresário de Brasília. Pouco tempo depois, já apareceu namorando o sertanejo Fabrício. E a Paula Fernandes, hein, mineirinha, come quieto, gosta de trocar de amor também, viu? Foram cinco nos últimos anos. Daniele Vinnits também tem um histórico de galãs na ficha. A Mauri Nunes, Jonatas Faro, Cássio Reis, Bruno Galhaço, Fernando Fernandes, Sérgio Maroni e Celton Melo. Você também tem a impressão de que na época dos nossos pais, avós, as relações duravam mais? Com a questão da, vamos dizer, da internet, né, surgindo no mundo, a globalização lá no ano 2000 e etc, as coisas foram acontecendo e as relações foram mudando, elas foram ficando, né, vamos dizer, as distâncias foram diminuindo, então as pessoas foram ficando menos tolerantes ao tempo. Então essa distância diminuída e o tempo diminuído faz com que a gente tenha também essa baixa tolerância à frustração. Então a gente fica menos tolerante. Fábio Júnior também quebrou a concorrência, tem pódio no quesito casamento. Casou com Tereza de Paiva, depois Glória Pires, Cristina Cataliã, Guilhermina Guimli, Patrícia de Sabri, Mária Alexandre e Fernanda Pascucci, a atual. Será que dura, hein? A vida dos famosos parece sempre tão cheia de glamour, né, gente? Mas nesse troca-troca, a gente não quer se inspirar, não. Dicas para os solteiros que estão carentes, que estão sem os contatinhos nessa quarentena, como é que faz? Olha, primeira coisa, a gente precisa aprender a gostar da gente. Isso é uma coisa imprescindível. Olhar para si, ver o que se tem de bom, parar de olhar só para o negativo, que eu tenho muito no consultório, tenho atendido nesses tempos, né, de quarentena, são rapazes e moças com uma necessidade enorme de ter o outro para ser visto. E o que eu tenho trabalhado com eles é justamente, olha para você, tem um olhar mais positivo em relação a você mesmo. Não tem problema estar solteiro. Lógico que não. Não tem problema estar solteiro.